Música A gente já mostrou a coala que é um bicho ícone. Eu acho que todo mundo sabe quem é um coala. É um coala. É um coala de desenho animado, é popular. O canguru também todo mundo conhece. Agora, eu vejo todo mundo olhando para esse carinha aqui e falando que bicho é esse. Verdade. Então, por favor, apresente o seu filho, seus filhos, para o pessoal que está nos assistindo. Bom, aqui nós temos um casal que é o vombate. Ele é primo do coala. Enquanto o coala é um marsupial que vive aí nas árvores, no topo, o vombate já vive na terra. A toca dele já é subterrânea. Ele se alimenta já de folhas, gramíneas, tubérculos, a raiz das gramas. Ou seja, o cara é um super escavador. É. Agora, eu li uma coisa, você pode me confirmar se é verdade, que eles têm a parte da traseira aqui meio ossificada e diz que ele entra num buraco e a bunda dele, digamos assim, é durona e funciona como uma proteção anti-predador. O osso dele, aqui da parte da pélvis, ele é modificado, ele é quadrado. Para quê? É tipo uma placa? É uma placa. É uma placa. Literalmente, é uma placa. Quando ele entra na toca, se algum predador, é que na Austrália o predador natural dele, até então também era o tilacin, né? Na hora que o tilacin, o predador, ia para abocanhar ele, ele pegava e faz esse movimento aqui. Ele bate com a cabeça do predador na entrada da toca. Ou seja, ele esmaga entre a placa e o teto da toca, a cabeça do possível predador. Isso é. E só uma curiosidade, enquanto eu falei, né, que o vomba e o koala, eles são primos. Sim. O koala, ele vive no topo das árvores e aí esse mesmo osso é modificado já em formato de V. Para quê? Para encaixar na forquilha. Cara, que... Ele, que é o que vive na terra, esse osso já é modificado, já é mais quadrado. Para quê? Para conseguir ter essa proteção e fechar a toca na hora que ele está entrando na toca. Isso você falou, eu não sabia disso, te juro. Para mim foi novidade e eu sou apaixonado por evolução. As pessoas pouco conhecem o vomba, de um animal tão popular assim, né? Eu vejo o pessoal perguntando se é ursinho, se não é e parará. É exclusivamente vegetariano? Ele é exclusivamente vegetariano. Agora, uma coisa que eu saquei aqui, que eu achei muito legal, vocês agora colocaram a dieta para eles e a dieta não está concentrada num coxo. Vocês colocaram um pouquinho em cada canto do recinto. Isso é enriquecimento ambiental? Isso, isso mesmo. É um dos enriquecimentos... Esse tipo de enriquecimento é o enriquecimento ambiental alimentar, né? Ele, como você sabe, existe em diversos tipos. Uma das coisas que a gente faz é espalhar o recinto porque aumenta o tempo de procura do animal pelo alimento, faz... Fica forrageando, né? Ele procura um pouco aqui. E o vombat, ele dorme em torno de 16 horas por dia. Das outras horas, ele fica a grande parte realmente na busca do seu alimento. Tem... Às vezes, um dos enriquecimentos que a gente faz é o quê? Enterrar também. Porque é um hábito dele de cavar para achar o seu alimento. Agora, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu só tinha visto o vombat via televisão, documentários. E eu não tinha noção qual é o animal tão grande. Você sabe dizer o peso máximo que chega um bicho desse? 20 quilos, mas tem registro de vombat de 25 quilos até 30. Existem duas espécies de vombat. Essa que nós temos aqui é a ursinos. Ela chega aí até uns 20 quilos. Aqui no Aquara, a gente costuma brincar que ele é um tanquinho de guerra, né? Que ele é... Ele é compacto, né? Ele é compacto. E ele é muito forte também. Na Austrália, é muito comum as pessoas criarem o vombat até que no pet, viu? Agora, uma pergunta burra. Vai me bater. Não, imagina. Tanto ele quanto o koala, naturalmente, são marsupiais. Sim. Onde fica a bolsa do vombat? Ele tem bolsa? Tem. Tanto o vombat quanto o koala possuem as suas bolsas. Porém, elas têm uma diferença do canguru. A bolsa dela, a abertura, é voltada para trás. Por quê? O vombat, no caso, ele vai cavar a sua toca. No ato de cavar, se o filhote está dentro da bolsa e a abertura fosse para frente, ele poderia jogar um monte de terra. É verdade. É só terrar o filhotinho dentro da bolsa. E aí, por isso que a abertura é para trás. A mesma coisa no koala. A abertura também é para trás. Porque, a ele andar entre os eucaliptos, as folhas de eucalipto, o graveto podia machucar o filhote. Por isso que também é voltada para trás. É ao contrário. É demais essa coisa de evolução, né, cara? É, é extremo. Eu sou apaixonado. Quando nasce o bebê, sempre um por vez? É, um por vez. É, um por vez. Tipo koala também. Koala não tem gêmeos, ou tem? Não. É raríssimo ter gêmeos de koala. Mas por quê? Porque dentro do marsupo só tem uma tetinha. Então, a mãe, ela não consegue alimentar mais de um filhote. Porque por um tempo eles ficam fundidos na teta também, né? Exato, porque ele está mamando, para determinar o seu desenvolvimento. Então, para o pessoal que nunca ouviu falar, foi apresentado brilhantemente pela minha amiga Fabiana, o Vombat. Eu espero que logo, logo você me telefone e fale, Sérgio, vem aqui filmar o filhote de Vombat. Porque tem que nascer, porque você já conseguiu sucesso com koala. Verdade. O primo Vombat não deve ser tão diferente, né? Então, estamos no caminho. É isso aí. Isso aí, pessoal. Curtiu? Tem muito mais. Tchau, tchau.